As chamas da vingança aparecem pra causar dor Chegando pra sua morte o monstro destruidor Poderes inigualável, transparece perfeição Reviro todas as memórias através da minha visão Não tenho medo de nada, te encontro em qualquer lugar Não importa pra onde for, impossível de escapar Minha força é incomparável, eu faço você tremer O fogo nas minhas mãos, a chama vai acender Como um grande justiceiro, devasto os inimigos O facto que foi feito, revertê-lo é impossível Assinei com o meu sangue e a caveira aparece Contemplo suas memórias, minha marca, cê não esquece Cabeça pegando fogo, minha força que vem assim Acabo em um segundo, te ponho em um poço sem fim Subo na minha moto, minha marca fica na estrada Progenitor de fogo, o motoqueiro fantasma A caveira é de verdade Pelo fogo tenho vontade Nada pode me parar, pois já não sinta minha alma Motoqueiro fantasma A caveira é de verdade Pelo fogo tenho vontade Nada pode me parar, pois já não sinta minha alma Bloodhider Motoqueiro fantasma Eu era um homem famoso, turques com a minha moto Meu nome é Johnny Blaze, já fui no mundo dos mortos Lembro daquele dia, meu pai jogado no chão Assassinos na minha frente, mato com a maldição Devolver esse poder, desfazer é impossível Se você quer de volta, atire com o sacrifício Se és crente no meu poder, minha raiva me favorece A alma que está manchada, minha força que prevalece Sinto todo poder, é mais forte do que eu pensava A raiva que me domina, difícil de controlá-la Expressão da minha caveira Que o fogo é acionado, ou é morto pelas correntes O que mata o incinerado, entre o certo e o errado Qual você quer escolher? Eu julgo o seu caminho, sua alma que vai dizer Morrer, pode crer, eu não vou ter piedade Luto pelo meu propósito, me carim tão com vontade A caveira é de verdade Pelo fogo tenho vontade Nada pode me parar, pois já não sinta minha alma Bloodhider Motoqueiro fantasma A caveira é de verdade Costhider Pelo fogo tenho vontade Nada pode me parar, pois já não sinta minha alma Bloodhider Motoqueiro fantasma A caveira é de verdade Costhider Pelo fogo tenho vontade Pelo fogo tenho vontade Nada pode me parar, pois já não sinta minha alma Bloodhider Motoqueiro fantasma